Que tipo de jovem, como é que vocês estão sentindo isso quando vocês recebem esses jovens? Eles estão meio perdidos, qual é a principal característica dessa galera que tá chegando aí, interessada? Cara, assim, o que eu mais vejo, até você me complementa também, é que a galera não tem muita noção, assim, não faz muita ideia, não entende o que tá rolando, sabe? Então é engraçado que parece o negócio da caverna, né, o mito da caverna. Então a pessoa só vê a faculdade e ela acha que aquilo é o mercado, ela acha que aquilo é o benchmarking, que é o que existe, sabe? Então quando a gente vê os nossos alunos chegando, a gente fala, cara, vocês estão muito virjão, assim, vocês estão muito cru, vocês não têm interesse de, muita gente, né, não têm interesse de estudar e ir além e ver o que tá rolando. Então, por exemplo, quando a gente tava na faculdade, puta, era isso, o curso quadradinho que vinha administração, teoria da administração, fundamento de administração, só que a gente tava passando por boom de unicórnio, a gente tava passando por empresas, por transformação digital, o mercado mudando muito. O Kotler já tava lançando uma marca de 4.0 e a gente tava aprendendo 1.0 ainda. 1.0 e 2.0, já tinha o 4, exato. E assim, ninguém ia mostrar isso pra você, sabe? Só que faltava a curiosidade da galera, então a gente sempre tava nisso, curso, palestra, livro, YouTube, podcast, sempre estudando mercado, e via que a galera tava seguindo aquele mesmo caminho, sabe? Então, o que eu vejo hoje é que falta muita curiosidade. E aí, eu não sei se isso é por falta da pessoa acordar ou também por causa de referência, porque você acaba tendo só os professores como referência. É, isso a gente discute muito sobre referência, porque na minha casa, todo mundo empreende. Meu pai, minha mãe e meu irmão. E meu pai sempre trouxe conhecimentos empresariais muito importantes, tanto pra mim quanto pro meu irmão. E eu e o Ricardo, a gente se aproximou na faculdade, não que é por causa do romance, mas primeiramente a gente se aproximou, porque a nossa mentalidade era muito parecida e era a única que a gente encontrou na faculdade. Ah, vai 40 pessoas na sala. Todos os nossos amigos, que são legais, que a gente leva até hoje, mas a gente não conseguia ter a conversa sobre carreira. Que nem o Ricardo perguntou, você imaginava onde você ia estar? Ó. E que a gente não conseguiu ter a conversa sobre carreira.